Atenção, amigos do CLM Notícias, nas próximas semanas iremos anunciar grandes novidades que muita gente vai ser pega de surpresa. Plantão CLM Notícias informa, terremoto seguido de estrondo atinge cidades de Minas Gerais. Segundo informações, o fenômeno ocorreu por volta de seis horas e demorou alguns segundos. Revelou o corpo de bombeiros. Moradores de Prudente de Moraes e Santana do Pirapama também sentiram o tremor. Moradores de Sete Lagoas, cidade de 239 mil habitantes, localizada na região central de Minas Gerais, sentiram a terra tremer no final da tarde desta terça-feira 26. O abalo também foi observado em mais dois municípios da região, Prudente de Moraes e Santana do Pirapama. A 5ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas informou que recebeu vários chamados, com pessoas relatando terem sentido o chão balançar. Os moradores informaram que ficaram muito assustados e alguns também disseram que ouviram um estrondo, semelhante a de um trovão. Porém, não houve registro de danos, divulgou a corporação. O fenômeno ocorreu por volta de cinco horas e demorou alguns segundos. Revelou o corpo de bombeiros. Nas redes sociais também houve relatos de pessoas de diversos pontos da cidade que sentiram o abalo e ouviram o estrondo. Ouvido pelo jornal Estado de Minas, na noite desta terça-feira, o professor e pesquisador Lucas Vieira Barros, do Observatório Sismológico Labices, da Universidade de Brasília, UNB, disse que recebeu informações da ocorrência do tremor de terra em Sete Lagoas, Prudente de Moraes e Santana do Pirapama, e a partir dos relatos de moradores. No entanto, Vieira Barros alegou que o abalo não tinha sido registrado oficialmente pelo Observatório Sismológico da UNB, tendo em vista que esse registro depende de análise de dados dos aparelhos e por causa do isolamento social contra a transmissão do coronavírus, e não havia nenhum técnico na unidade no momento do fenômeno. As informações registradas pelos equipamentos ainda serão avaliadas para verificar a ocorrência do sismo. E qual foi sua intensidade? Mas devemos lembrar que já aconteceram outros temores de terra na região de Sete Lagoas, destacou o especialista da Universidade de Brasília. Inscreva-se no canal CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.